Meu dinheiro me deixa menos feio É Norlec do bairro do Recreio Representando todo o Rio de Janeiro É isso aí, chame essas biates Chama todas elas pra fazer um pre-night É isso aí, meu irmão, na continuação Eu vou dizer para você, é o estronda do XXT Sou cheio de marra É nóis, somos reléca aqui do bairro da Barra Estata da Liberdade, eu quero aqui se exploda Eu quero tua, XXT, eu quero toda Então é nóis aqui, Thiago, foi muito interessante Eu andei de começar esse e-mail que chegou aqui Do cara falando o seguinte Aí, Adnei, Thiago, para de fingir que vocês não viram Que o programa começou Porque isso já perdeu a graça Opa, tá começando lá, minha Tá começando mais um 15 minutos Que surpresa, que coisa, a gente aqui Pelo de surpresa sempre, impressionante Bom, eu sou o Marcelo Adnei E você é o Mano Quiabo Beleza, Quiabo? E aí, beleza? Beleza, o Quiabo está com um quarto olho aqui na cabeça, né, Quiabo? Na verdade é o terceiro O quarto olho está bem guardado O quarto olho está bem guardado Mas se você for carinhoso, ele libera Bom, temos mais um e-mail aqui que nos chega, Mano Quiabo Forever Daphne Siqueira De Inocência, Mato Grosso do Sul Ah, minha infância No Mato Grosso do Sul Lembro bem Minha infância em Inocência Onde os pássaros cantavam E quando um canário pousava em minha bunda Eu não pensava na vida não Engravidou aquela empregadinha lá Que tá sabendo E aí acabou a Inocência Fomos pra Sinop, no Mato Grosso E aí já sabe como é Daphne Siqueira, de Mato Grosso do Sul, diz Fala, Marcelo Amo o Quinze Minutos Amo você e amo o Quiabo Ela nos ama E agora Ah, vamos fazer um dia com ela, então Ceda de braço pra decidir De quem que ela vai ficar Um, dois, três, valendo Ganhou Quiabo, então ela ama você Você ama ela Ok Sempre que eu tô vendo Ah, legal, é o seguinte Eu amo vocês Mas minha mãe não ama Tá aí Sempre que eu tô vendo Ela quer mudar pra novela Eu acho que ela é a única Que assiste essa novela ainda Convença ela a me deixar Ver o Quinze Minutos em paz Ô mãe da Daphne Siqueira, de Inocência Pô, deixa o seu filho ver o Quinze Minutos, vai Né É, deixa ela ver Qual o problema Pô, sério, hein É Pô, a senhora é tão moderna A senhora botou o nome da tua filha de Daphne E não consegue ver o Quinze Minutos, né Pô, quem bota o filho da... Não, o nome dela é Daphne Quer dizer Luz Morena Esse pessoal é liberal, sabe Não tem essa Nã É verdade Tinha que deixar ela ver o programa Agora, vamos fazer uma homenagem A esse pessoal que gosta de ver a novela Que, aliás, é a nossa concorrente todo dia Ah, inclusive eu tô vendo aqui Aliás, vamos dar uma olhadinha na novela aqui Só uma coisa rápida Que eu tô meio com essa coisa do Dalit É, rapaz Vamos só botar aqui Rapaz, hein É, esse ator é muito bom, rapaz Mas, na verdade, será que ela vai acabar com ele ou com o Barroã? Ah, rapaz Tomara que eles façam mordir ali os três Eu não sei É, tomara Isso aí é que nem beijo gay, né Na televisão brasileira é uma coisa que nunca vai acontecer, né É, vai saber Eu não sei não Bom, tá aí Vimos um pouquinho da novela Sempre bom pra gente se manter atualizado Agora, você Mãe de Daphne, de Inocência, no Mato Grosso do Sul A senhora tem que abrir a sua cabeça Então vamos fazer aqui uma... Isso aí não é indiano, não Isso é árabe, né Mas tá tudo bem Ah, rapaz É quase tudo a mesma coisa Agora, vamos fazer aqui um pouquinho de Caminho das Índias Então, no 15 minutos Pra que você, mãe da Daphne, possa acompanhar a gente também Não é? Vamos acompanhar aqui algumas coisas sobre a novela Que eu vejo quase nunca Mas é que é interessante dizer É a seguinte Todo mundo se perde no Caminho das Índias, correto? É verdade Tentou ir pro Caminho das Índias e descobriu o Brasil Fez o Caminho das Índias e descobriu a Oceania Quer dizer, todo mundo se perde Inclusive, a Glória Pérez, que realmente se perdeu no Caminho das Índias A gente não sabe mais o que escrever Por isso que nós temos que aturar cenas de mais ou menos 10 minutos do pessoal dançando Começa a cena Cortação, figuração Figuração Específica, né? Figuração específica Bota o terceiro olho E aí fica 10 minutos dançando Porque todo mundo se perde no Caminho das Índias, né? Aliás, eu tô aqui com o meu terceiro olho também, Kiabo Ó, rapaz, gerado esse terceiro olho, hein, rapaz? Rapaz, agora eu tô vendo tudo muito melhor Shanti Om Om Shiva Om Shanti Não é que em indiano quer dizer Boa tarde, hein, meu parceiro? Como é que tá você? Não é uma coisa sempre legal de a gente falar Agora, para falar da Índia É essencial que a gente fale de uma das sete maravilhas do mundo Que é a indiana Que é o Taj Mahal O Taj Mahal O Taj Mahal O que é o Taj Mahal? Eu pego a minha cabeça para ver se tem peolho Mas o que eu achei aqui foi o terceiro olho Eu vou pra Índia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ir pra lá Eu vou para a Índia, pois eu quero viajar A ioga é uma coisa que me faz curar Os anseios do dia a dia ela faz me aliviar Então, eu vou fazer a posição de lótus Então, eu posso até para uma foto Eu abro os braços na beira da montanha Eu abro os braços para ver se tu se assanha Eu quero Siva, eu quero Siva ONG Eu vou agora, pois eu acho muito bom Um Taj Mahal O que? O Taj Mahal É mais ou menos isso o Taj Mahal, né? É, grande o Taj Mahal, hein? O Taj Mahal, grande o Taj Mahal Você, agora que chegou o seu momento, vai explicar para toda a nossa audiência O que é o Taj Mahal Rapaz, o Taj Mahal é uma arte, viu? O Taj Mahal é uma arte O Taj Mahal é uma maravilha É, maconha de louco É uma maconha de louco, é verdade O Taj Mahal, é isso aí Agora, a Índia tem uma coisa legal A gente não sabe muito da Índia A capital da Índia é Nova Delhi A Índia tem 1.1 bilhão de pessoas, meu amigo Fico pensando no cara que conta e faz esse censo aí 1.1 bilhão é muita gente Ah, esse cara não deve ter o que fazer O cara vive contando gente por aí, que absurdo É verdade Tem também o Rio Ganges E o Rio Ganges falam que é sagrado E que nos dias de festa ele é dominado Realmente fica parecendo o piscinão de ramos, né? Agora eu vou fazer uma... Tem outra coisa muito interessante na Índia Que é o trânsito indiano Você que acha que o Brasil tem um trânsito complicado Que a sua cidade, meu amigo, tem um trânsito complicado Você que mora em Caldas Novas, em Goiás E fala aqui em Caldas Novas O trânsito está exportado Que o pior trânsito está de Goiás Não é bem assim Porque na Índia é bem pior Bota as imagens aí do trânsito na Índia Agora vamos ver com o nosso repórter aéreo Vamos lá O trânsito daqui na Índia é complicado Temos aqui nessa esquina Bom, a moto passando mal É, realmente nada faz sentido Parece que tem trânsito Não, não tem Como é que está aí aqui a boa? É, rapaz O cara vai morrer ali atropelado Olha lá, rapaz Que loucura, rapaz Morreu atropelado Mas o pessoal continua passando por cima Tá aí, tá certo, legal Tá aí Esse é o trânsito na Índia Ah, rapaz A gente está chique no programa Agora a gente tem até repórter aéreo, rapaz Meu louco Temos até repórter aéreo Agora eu vou perguntar uma coisa pra você Já que ninguém acha o caminho pras Índias Nem a Glória pede, se perdeu Vou perguntar pra você que está aí em casa Meu amigo, minha amiga Qual é o caminho das Índias? O caminho das Índias é na minha casa Debaixo de terredor com o meu marido É o Rio de Janeiro Pegar o metrô aqui na Viscóia de Pirajá Passa por Ipanema, Arpoador Depois pegar o outro ônibus Depois pegar o outro ônibus integração Chega lá no Flamengo E ir pra Juiz de Fora, onde eu moro, Minas Gerais Chega na Índia, é, o caminho das Índias Você chega lá rapidinho É o caminho das Índias, Juliana Juliana Paz É o caminho da sua vida O que você almeja, quais os seus objetivos O que você sonha Vai ser o caminho da maternidade Minha filha está nascendo semana que vem Acreditar que você quer, que você pode E que você consegue Naquela novela das 8 que começa às 10 Aquilo ali é o caminho das Índias Tem um caminho bom para as Índias que eu conheço Pouca gente conhece Você desce a Voluntários da Pátria Aí quando você passa a Real Grandeza Você segue até a Rua da Matriz Virou ele na Rua da Matriz Tu vai descer de volta a São Clemente Tá? Aí quando chegar ali no Largo dos Leões Tu faz a volta Entra ali do lado da Cobal Meu irmão, já saiu lá Você está querendo me enganar, é? Por que que tu quer a gente enganar? Você está querendo me enganar? Bom, gente, vamos para um intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Vamos resolver essa questão Que nada, rapaz O caminho das Índias é lá em São José do Rio Preto lá, rapaz São José do Rio Preto lá São José do Rio Preto, rapaz Você pega ali a esquina no centro ali, rapaz E o que que você faz depois? Ah, rapaz E depois você chega nas Índias lá É fácil, rapaz Você já fez esse caminho? Lógico, rapaz